mobiliza também a corporação. O fogo atingiu várias serras. Denise Guerra tem os detalhes. Por todo lado, focos de incêndio que rapidamente ganharam uma grande proporção em Pará de Minas. O fogo atingiu áreas de preservação, fazendas particulares e loteamentos. Há indícios de ação criminosa. Não foi feito ainda a perícia do incêndio, porém a gente verificou através de relatos moradores que viram pessoas ateando fogo ali no local. A gente acredita que tenha sido vários pontos, porque a gente teve áreas de incêndio muito afastadas umas das outras. O fogo atingiu uma área de aproximadamente 860 hectares, segundo o Corpo de Bombeiros. Quatro regiões foram mais atingidas. Serra da Torre, Vilarejo de Gorduras, Serra do Caracol e aqui em Meireles. Débora mora aqui com marido e dois filhos e ficou assustada ao ver o fogo se aproximar da casa dela. Ela foi de repente, ela que nós olhou, já estava todo pegando fogo, nós ficou bem preocupada. Pará de Minas tem 102 mil habitantes e os moradores ficaram assustados ao ver a cidade encoberta pela fumaça. Nossa Senhora Aparecida queimou Pará de Minas quase tudo. Esses incêndios, eles não só vão trazer prejuízos ambientais, mas como traz prejuízos à saúde humana, traz prejuízos à propriedade das pessoas, então a gente precisa ter de fato uma consciência. E a população verificando esse tipo de prática pode estar denunciando a polícia militar para fazer a prisão em flagrante desse indivíduo.